Nesta quarta, no Jornal do Almoço, Estrabismo. Como é possível corrigir o desalinhamento dos olhos? Um bate-papo com uma das musas da televisão brasileira, Vera Fischer. Uma homenagem dos músicos de Porto Alegre a um dos maiores talentos do Brasil, Túlio Piva. Jornal do Almoço, nesta quarta, 15 para o meio-dia. Oferecimento Rainha das Noivas. D. Pascual. Olima Essência de Vida. E data contra o Rua da Praia Shopping.